3 jogos de Bioshock estão de graça na Epic Games Store, se você gosta dos vídeos aqui do Drops de Jogos, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal para o robozinho do Youtube trabalhar por nós, porque é importante para a gente continuar fazendo esses vídeos. Eu tenho pego também recortes de entrevistas importantes que a gente faz lá na Rádio Greek, que é o nosso parceiro multimídia do Drops de Jogos e trago aqui também para o Drops News, além das novidades que vocês têm visto aqui nos vídeos. Mas a trilogia Bioshock está disponível para você jogar de graça no computador e eu vou mostrar para vocês os trailers dos jogos nessa Bioshock The Collection. Vamos ver aqui esse trailer que é muito legal para vocês ficarem bem informados, vamos lá. Eu não sei como você sobreviveu essa planificação, mas eu não quero perguntar o providão. Eu sou Antlas, e eu tento manter você vivo. Um homem que construiu uma cidade na cima do céu, isso é maravilhoso. Um homem que se tornou em um avião, que se tornou na mesma cidade no meio do océano. Por que separa um homem da um escravo? Por que você me separa um homem do um escravo? Bioshock Muito legal o jogo da Bioshock disponível para você curtir lá na Epic Games Store. A Epic Games Store está liberando jogos de graça por uma semana em 2022, como ela fez em anos anteriores. Por isso, ela permite que seus jogadores baixem os jogos do Bioshock na faixa, em sua loja virtual. Antes de tudo, você precisa estar atento às ofertas para não perder nenhum jogo. Essa oferta vai durar até o dia 2 de junho de 2022. Conheça o jogo, experimente a premiada série Bioshock, viaje pelas cidades de Rapture e Colômbia em Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered e Bioshock Infinity, The Complete Edition, incluindo todos os complementos para um jogador. É uma excelente soma para a sua biblioteca digital. A Epic está contribuindo aí, além do GTA V, que ela ajudou a aumentar muito a circulação deste jogo em mundo aberto. Ela está aumentando aí, espalhou jogos brasileiros como Horizon Chase, Dandara. Muitas pessoas tiveram contato pela primeira vez com esses títulos nacionais no mercado internacional, graças à Epic, que agora tem uma participação na Kiris Game Studio, lá de Porto Alegre. Então, fiquem atentos aí para vocês entenderem tudo. Gente, estou nas redes sociais como o Pedro Sólido. Você pode me acompanhar por lá e também nas atualizações no meu site de Hard News, o Drops de Jogos. Vida longa e próspera, gente. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando esse vídeo no momento que eu estou gravando agora. Bom dia e boa noite para quem está acompanhando nos outros horários, gente. Até mais! Tchau, tchau!